Então estou com esse aparelho aqui de rádio, esse é o aparelho DV depositão, automotivo, o modelo dele é esse aqui, não sei se você viu que conseguiu. Então estou com esse aparelho, 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 então estamos com esse aparelho, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.